Canto meu Verso meu Ensina-me a conter a dor Esta dor Que eu sinto não ter fim Sou tão só Tão frágil para suportar Vou tão só Na estrada nem a Deus Hei de encontrar Canto meu Não posso caminhar assim Verso meu Eu vou Mas vou sem mim Música 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 Amém.